Eu sou tão tonta que eu vou buscar ela pra moçar em casa cada domingo. Vou buscar ela. Ela mora no centro agora. Ela alugou agora, 3 anos, ano passado. Ela alugou a casa dela e mora no centro. Não tem carro. Quando ela tem dinheiro com taxa, ela vai em casa de taxa. Quando ela não tem carro, imagina que ela vai buscar. Quando ela não tem, ela liga. Você pode me buscar a burra que vai buscar tudo ali. Todo mundo vai buscar a pedra depois de abrir o outro. Aí eu fico assim, ah, não, é que faz bem. Eu penso assim, ah. Mas folga, folga. Não, ela folga. Você bobinha, folga, folga. Ela acabou de chegar na casa dela e esqueceu o celular dela. Com certeza que ela ia vir para o celular. Já é assim, já está sentada. Não, eu falei, eu estou sentada, já acabaram de chegar. Quando eu cheguei, a Cintia acabou de sair. Mentira, entendeu? Eu falei, eu falei, eu falei, se a Cintia chegar cedo, eu te levo. Eu disse, não, você quer. Porque no outro dia, ela sentiu o livro dela. Depois do sábado. Aí eu também, não. Daí já era demais. Ela foi sábado até ele vir em casa. Então até ele vir em casa. Ela ficou até amanhã. Aí eu dei para ela ir embora. Só que ela largou seu celular em casa. Aí ela ligou. Ai, meu celular não está aí, vê se eu esqueci o carro. Isso aqui daí, eu me tago. Daí eu falei para lá, mas... Não, mas eu vou te levar agora. Falei para lá, mas não vai dar. Eu te levar o celular agora que eu acabei de chegar. A Cintia acabou de sair. E o moço sai mesmo, 10 horas da noite. Não, não sei. Não sabe quem sabe. Aí já era demais. Você já viu, eu tinha que acabar bem aqui. Não sei o que ela tem. Não, não sei o que ela tem. Não, não sei o que ela vai dar. Não, não sei o que ela tem. E aí o moço sai. Ela afoga assim. É maneiro. Eu vou empolgar assim. Então, como ela só vai de domingo, daí eu fico pensando, ah, não, não, é só um desfio. E aí eu fico com dó, fico pensando, ah, pelo menos ela está aí por um minuto. Eu fico com a gente já sai. Deixa a terra ir até dentro. Mas aí ela está em casa, vem. Vai bem, fica de coisa. Agora... Ah, eu fico pensando, ela lá só tinha e eu ali só assim mesmo. Ah, talvez que não me incomoda de levar, de buscar onde levar. Siamo em arrivo a Milano Centrale, termine corsa del treno. We are now arriving in Milano Centrale. Final destination of this journey. ... ... E a gente vai andar... ... ... 3, 4 meses de motor. É a questão que eles querem. Mas eu não tinha que ir para comprar uma arrabe assim, porque eu não tinha que ir para dar nada. A gente tinha que ir para o meu lado. A gente tinha que ir para o meu lado de lá. A gente tinha que ir para o meu lado de lá. Porque aquela ali não era... Era o meu lado de lá. Vamos! . . . . . . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.